Olá, todos bem-vindos, está começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. A partir de agora o Nilson Araújo aqui, ó, interagindo com você. Hoje é terça-feira, dia 13, 13 de abril 2021. Você, a partir de agora, participa através do WhatsApp, que é o 997-824426, repetindo, 997-824426. Fique à vontade para você interagir e ver aí os problemas da sua cidade, do seu bairro, da sua rua. Fique à vontade. Você é o nosso repórter, aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Vamos lá, vem junto com o Nilson Araújo. Vamos que vamos, atendendo o nosso povo, atendendo a nossa gente. Você vai se inscrevendo aqui no nosso canal também, se inscreva, clique aí no gostei. Pronto, ative o sininho para que nós possamos avisá-los, notificar você sempre que nós entrarmos no ar. Olha, daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui no Jornal da TV SB Notícias, o rapaz que foi localizado ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Santa Rita de Cássia. Ele foi encontrado numa viela morto, sem vida. Foi identificado, foi identificado. E ainda o drama, o caso do Luciano. Luciano que luta pela sobrevivência, né? Em busca de um tratamento para dar início a uma radioquimioterapia. Daqui a pouco você acompanha no Jornal da TV SB Notícias. Até já. Trajeto Caminhões e Pesados Multimarcas tem caminhões, truco e toco, cavalo mecânico, carretas, ônibus e micro-ônibus, vans, tratores e implementos agrícolas, também carros para aplicativos. Linha de créditos especiais para caminhoneiros, produtores rurais e motoristas de aplicativo. Liberamos créditos, mesmo para pessoas negativadas, mediante alienação de bens. Ligue 0800-606-8155. Muito bem, vamos lá. Atenção Brasil, alô Santa Bárbara do Oeste. Foi identificado o corpo do rapaz localizado ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste. Na rua Euclides da Cunha, é isso? Rua Euclides da Cunha, bairro Santa Rita de Cárcia. Trata-se de Jefferson Macari Veríssimo, de 28 anos. Polícia Militar foi que atendeu a essa ocorrência em patrulhamento pela região ali do Santa Rita. Ele estava com bermuda, camiseta, apresentava sinais de violência. E ainda, a mão esquerda estava com ferimentos, é isso? O braço, o braço, o braço, a perna e o abdômen. Ele foi localizado, foi levado para o IML de Americana. O caso foi registrado como homicídio. Homicídio, agora a polícia vai investigar, vai investigar os suspeitos possíveis, suspeitos do crime. O pai, ele foi abrir a porta para o filho, aí o filho começou a agir de uma outra maneira, e de uma outra maneira diferente. Um homem de 57 anos e um rapaz de 37, houve uma discussão aqui na Vila Diva. Polícia Militar foi que atendeu a esta ocorrência também. O caso ocorreu por volta da uma hora da madrugada de domingo para segunda. E aí, nessa discussão, o pai acabou atingindo o filho com um golpe de facão. O rapaz parecia estar sob o efeito de drogas. E aí o pai, para se proteger, para tentar se defender, acabou atingindo o rapaz com um golpe de facão. Esse aí atingiu na mão, na mão esquerda. O rapaz foi encaminhado para o Hospital Estadual de Sumaré, passou por cirurgia, e o pai foi levado para a delegacia e vai responder pelo crime de violência doméstica. Olha a vida das famílias hoje, a situação que fica mediante a essas ocorrências. O próprio pai, para se defender do filho, que supostamente estava sob o efeito de drogas, acabou atingindo o filho. Você acha que o pai queria fazer isso? Não é hipótese nenhuma. Na hora do nervosismo ali, mas claro que não vai justificar. Na hora do fervor, na hora que a coisa está quente, aí acaba fazendo uma besteira como essa. Mas o rapaz passou por cirurgia e está se recuperando. Precisa de ajuda, precisa de ajuda, precisa de ajuda, essa família precisa ser assistida para ajudar o rapaz e também agora o pai. Como que está a consciência do pai? É difícil, é difícil para os pais esses tipos de situações. Muito, muito triste mesmo. Eu estive lá no bairro Parque do Lago para conhecer um rapaz de 36 anos. O nome dele é Luciano Lanzi. Esse rapaz, há dois anos, ele vinha tendo alguns sintomas de dores, dores abdominais. Há dois anos, deve ser uma gastrite, deve ser isso, deve ser aquilo. E aí ele ia para o pronto-socorro, ia para o médico e dava um remédio, tomava um soro, voltava para casa. Só que daí agora, num período de um mês, ele descobriu que está com um câncer, com um tumor no reto. Ele até iria fazer uma cirurgia no dia 25 de março, devido à gravidade do problema. Uma médica que atendeu ele no pronto-socorro municipal, viu a gravidade e falou, não, você vai ter que ser encaminhado urgentemente, emergencialmente, para o hospital, para Santa Casa, aqui de Santa Bárbara. Só que os médicos, na hora que eles foram fazer a cirurgia, eles disseram assim, Luciano, é o seguinte, nós podemos até fazer a cirurgia, mas você vai correr risco, risco de vida. E poderá afetar outros órgãos também. O que nós aconselhamos você? Para que você faça uma radioquimioterapia, para diminuir o tumor e a partir daí a gente fazer essa cirurgia. Ouça essa história, vamos acompanhar comigo? Coloca a foto do rapaz aqui, José, tem a foto dele ou não? Não, não tem a foto? Então tem o vídeo. Então, vamos ouvir a história do Luciano, que luta contra o câncer. E a partir de agora, o Jornal da TV SB Notícias está junto com você, Luciano. Eu preciso desse caminhamento aí, que me encaixe, em algum lugar desses aí, porque ainda eu corro risco de vida, né? Com esse problema aí. E assim, é preciso urgente mesmo. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Coloquei na mão de Deus aí, tá? E eu faço um apelo aqui pela autoridade aí, que estiver me escutando aí, cara. Eu estou com o papel da oncologia também, já, tudo certinho no caminhamento. Preciso fazer isso. Ela me internou para fazer essa cirurgia, né? Aí veio uma especialista de Campinas, com uma cirurgiã de lá, que ela não tinha visto meus exames ainda. Aí ela pegou meus exames tudinho, né? Aí achou melhor que eu não fizesse essa cirurgia, porque ia abrir a barriga toda. E no caso, ia prejudicar as partes genitais aí e tal. Aí ela me liberou para me procurar, né? Uma oncologia aí e tal, para mim fazer a quimia rádio primeiro, né? Para diminuir o tumor, para fazer uma cirurgia mais simples, para não ficar com problema. Se eu fizesse a cirurgia da primeira aí, eu poderia usar a bolsa o resto da minha vida. Por isso que eu estou aí nessa luta aí, procurando mesmo. Já faz dois anos que eu venho sentindo esse sintoma dentro de mim, né? Esses dois anos correndo atrás, correndo atrás, sempre ali no hospital. E passei com vários médicos lá também, muitos médicos ali, sabe? Não deram atenção adequada para mim. Sempre cheguei ali, não, isso não é nada. Dava uma injeção, dava um sorinho aqui. Me dava procurar um especialista para mim, né? Só que é muito cáris aí, eu não tinha condições, entendeu? Aí eu trabalhei numa sexta-feira, na última sexta-feira que eu trabalhei, um mês atrás, com muita dor, até quando eu mandei umas mensagens para minha esposa em casa. Agora que eu cheguei lá, comecei a sentir muita dor no banheiro. Eu falei, amor, não estou aguentando mais, cara. Eu preciso ir no médico. Aí ela falou, ó, vem embora, vamos para o médico. Eu falei, não, vou trabalhar até as quatro e à noite eu vou, né? Por eu ter pouco tempo nessa empresa. Aí chegando lá no hospital, eu encontrei a doutora Vanessa. Aí ela, expliquei para ela, estava no sangramento, cara. Aí ela falou, você me explica desde o começo. Eu falei, já falei, dois. A Vanessa, a Vanessa é do PS ou do hospital Santa Bárbara? Do PS. Do PS. Isso, a Vanessa é do PS. Aí expliquei para ela desde o começo, estava tendo sangramento, dor, muita dor para evacuar, tudinho. Aí onde ela foi que me internou. Ela me internou, né? Fiquei lá atrás esperando. Aí ela foi na Santa Casa e chamou a doutora Beatriz, que é uma cirurgiã. A doutora Beatriz veio e pegou o meu caso. Porque isso não é normal, a gente vai te internar, a gente vai investigar esse problema seu. Só que ele estava trabalhando em cima de uma informação testível. Sim. Até então aí eu fiquei até mais sossegado, né? Porque eu tinha perguntado para ela também, filho Beatriz, sabe o que poderia ser um tumor, um câncer, isso? Ela falou, Luciano, eu vou te falar a verdade. Se for, você é uma pessoa mais azarada do mundo. Por quê? Você é novo, você tem 36 anos, não é para você ter isso. E infelizmente, né? Aí eu fiz o tratamento lá, tudinho, a lavagem, tudinho, a gente fez o exame e consultou. Tumor no reto, reto baixo, que eles falam. Graças a Deus, cara, que esse dia, acho que foi Deus que colocou essa doutora lá no hospital, a Vanessa. Nossa, ela é um anjo de pessoa, cara. Enquanto ela não fez tudo que tem que fazer por mim lá, não liberou, não. E a doutora Beatriz também, cara, sempre me ajudou ali, foi muito carinhosa comigo. Até hoje que eu vou lá, sabe? Elas me recebem, sempre me colocam para cima, sabe? Muito boas mesmo. Minha gratidão pelas duas, tá? Aí assim, quando eu descobri, cara, o maior pensamento meu que nos raiou a cabeça, é assim, minha esposa, depende de mim, eu dependo deles também, né? Como é que chamam os filhos? É o Kailan de 15 anos e o Nohan de 2 anos. Então eu preciso trabalhar, né? Eu vou para a minha rotina de novo, né? E a gente tem que trabalhar. A gente é pobre, mas tem que trabalhar para sustentar a casa, tá? E o encaminhamento ele precisa dele para ontem, porque quanto mais o tempo passa, mais ele tem um risco, né? Tipo, tanto de morte como do câncer se espalhar. Então a gente precisa logo começar com essa quimio e essa radioterapia, né? Para que ele possa ter uma vida digna também, né? Porque não é fácil todo dia para o pronto-socorro, engole e vai, às vezes vai duas ou três vezes no dia no pronto-socorro tomar uma medicação, né? Não é fácil também, né? Saindo ferida nele porque a imunidade dele está baixa também, né? E a gente sofre junto com ele, né? A família sofre junto, né? De madrugada, tem vezes que eu consigo dormir, ajoelho lá na minha cama, lá. Peço para ele que tira isso aqui de mim, né? Sabe? Não é fácil, mas a gente tem que ter fé. Tem que colocar na mão dele, de Deus aí, para nos ajudar, assim. E eu tenho fé na que eu vou curar isso daqui. É, e a família sofre junto, né? Difícil aí para o Luciano, com um filho de 15 anos, também com um filhinho de 2 anos. É uma situação muito complicada, não só para o Luciano, mas para a família, né? Você viu aí o semblante da esposa? O caso do Luciano está assim. Ele está aguardando, agora a ser chamado, para fazer, para iniciar esse tratamento de radioquimioterapia. Na PUC, na Unicamp, em qualquer hospital aqui da nossa região. Em qualquer hospital de referência aqui da nossa região. Então, eu fico muito triste quando nós relatamos casos como esses aqui do Luciano. E o nosso dever, a nossa obrigação é dar voz ao povo. Esse é o nosso trabalho. O trabalho da nossa equipe. Quando eu falo nossa equipe, porque eu não me coloco na frente de ninguém, não. Então, tenho aqui uma equipe, desde a produção, todos envolvidos aqui no Grupo Brasil de Comunicação. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Vamos até o fim com esse caso. Cobrar o Estado, a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, por se tratar de um procedimento de alta complexidade. Certamente, o caso dele é para a Unicamp, PUC, né? Ou para o Hospital Mário Gatti e outros hospitais da nossa região. Mas só para isso, eu peço para que a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste possa intervir, intermediar esse tratamento do rapaz. 36 anos, vocês ouviram aí a gratidão, a gratidão que o Luciano tem para com o patrão dele, né? O patrão dele viu a situação e não fazia muito tempo que ele estava na empresa não, viu? Não fazia muito tempo. Se eu não me engano, dois meses, é isso? Dois meses, ele descobriu que estava com a doença e o patrão, ao invés de... Ah, mas vamos descartar isso aí, vamos demiti-lo. Não quero problema para mim, não. Que isso? Não quero problema para a minha empresa. Esse patrão aí, eu não tenho o nome dele, mas ele é um baita de um ser humano, está dando o maior apoio para o Luciano, né? E conte conosco, viu Luciano? Já passei o seu caso para a Secretaria de Saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste, a minha equipe também já passou o caso para a Secretaria do Estado de São Paulo e nós vamos continuar cobrando. E por lei, por lei, Luciano, pode ficar tranquilo, nem que nós tenhamos que entrar com uma ação judicial, por lei você tem direito ao tratamento o mais rápido possível. Por lei, isso é lei federal, está na Constituição, tá? E o rapaz aí fazendo o apelo porque chega no desespero, mas nós estamos aqui para poder acolher a população, para ouvir a nossa gente, para ouvir o nosso povo, né? Já está com os exames, ele já está com os exames em mãos, né? Só falta agora o pessoal ligar e falar, olha Luciano, vai começar o tratamento amanhã, a sua rádio, a sua químio, para ele fazer o tratamento e daqui a alguns meses ele fazer essa cirurgia. Parabenizou, ele elogiou muito o atendimento que ele teve com a médica. Eu não sei se eu... Me corrija se eu estiver errado, é a doutora Vanessa, né? É isso? É isso, produção? Doutora Vanessa aqui do... Não conheço, não conheço. Doutora Vanessa do Pronto Socorro Edson Mano, que encaminhou para o hospital para a doutora Beatriz, né? A doutora Beatriz, uma excelente médica, uma excelente profissional. Aliás, o Hospital Santa Bárbara é com profissionais competentes, nós temos hoje um hospital de referência aqui em Santa Bárbara do Oeste, viu? O pessoal atende muito bem. Nós vamos continuar acompanhando o caso do Luciano. Quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência, você que acompanha o Nilson Araújo aqui nas redes sociais, você que acompanha no Facebook, no YouTube, muito obrigado, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Amanhã a gente volta, fiquem com Deus, lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal!